Só pitbull de raça, os fachata presente Pra troca mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, outra também faz parte E ver do bem do bonde, sucessado, sacanagem Troca, troca cheio de ouro, só menor marolento Trajado de lá pra show a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflete que tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Parado, se gabana, opa, elas tem demais O homem bem trajado, sabe como é o ar Sabe que é isso mesmo, eu piquei sucessada Busca água de culpa, maconha e balançada Mas as fachata de ouro, a própria tá no pique O homem bonito, vida de shake, nossa chique Vem pra vida direito, comédia, tá se fudu Corrida, as faixas rosas, tu tá ligado, sou Então tu vem novinha, os pitbull de raça Acende o balão, que as faixas rosas Tá em casa, a cena é toda minha O homem tá na área, onde luz mais falada Essa é a trotaraparna Então tu vem novinha, os pitbull de raça Acende o balão, que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde luz mais falada Essa é a trotaraparna Só pitbull de raça, as faixas tá presente Pra troca mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante, outra também faz parte Vivido bem do bonde, sucessado, sacanagem Checa pra troca cheio de ouro Só menor, marolento Trajado de lá pra show A camisa do flamengo Cabelo disfarçado Reflete que tá na linha Cheiroso bonitinho do lado Cheio de novinha Parado, siga a banda O palastra é demais O homem bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo Eu piquei a sua cessada Vou escargar de culpa, maconha e balançada Mas as faixas de ouro, a própria tá no pi